Olá, visitantes do canal EletrônicaJá, aqui é o André Penha, na videoaula de hoje estarei passando para vocês algumas informações sobre amplificação de sinais, especificamente usando transistores. Já estudamos muita coisa sobre o transistor, o princípio dele, como equitesto, a parte da teoria, o ponto crescente, a reta de carga, alguma coisa de amplificação de sinais já adiantando, hoje é aula específica sobre amplificação de sinais. Amplificar um sinal basicamente diz respeito ao seguinte, geralmente tomamos como base a forma de onda sinoidal, geralmente usamos a forma de onda sinoidal como princípio, tudo bem que os sinais, por exemplo, sinal de áudio é um sinal complexo, mas nós sempre estudamos com base a onda sinoidal, que é mais fácil. Amplificar o sinal de respeito ao seguinte, pegar um sinal de baixa amplitude e elevar ela sem alterar as características da forma de onda original, no caso aumentamos em tensão ou em corrente, ou seja, nós elevamos a potência, elevamos só em tensão, só em corrente ou em torno dos dois, tensão em corrente. A entrada é um sinal de baixa amplitude, a saída do nosso circuito amplificador vai ser esse mesmo sinal aqui, só que amplificado em amplitude. No caso, uma forma de amplificar é usando um circuito transistorizado. Então, tomemos por exemplo, a aula de hoje especifica sobre isso, usando um transistor com polarização de base. Então vai ser basicamente uma tensão VCC, um resistor de coletor, um resistor de base, que vai dar a corrente polarização de base, e o emissor aterrado. Nessa estrutura teremos uma fonte de sinal sinoidal, no caso aqui eu vou usar um gerador de forma de onda, um gerador de sinal, que vai ser injetado aqui. Aqui vamos injetar um sinal de baixa amplitude em determinada frequência, e bem aqui na saída vamos ter um sinal amplificado. Nesse tipo de polarização, quando é usado como amplificador, acontece o seguinte, acontece a inversão na forma de onda. Repara que aqui, a parte positiva, quando ela é amplificada, ela é jogada para baixo. E a parte negativa, quando ela é amplificada, ela é jogada para cima. Então, o sinal é amplificado, só que ele fica invertido. Isso aqui é algo inerente desse tipo de circuito transistorizado, usando a polarização de base, que já estudamos no canal. Só que existe um pequeno detalhe muito importante. Esse circuito aqui, já estudamos, que ele vai ter um determinado ponto de trabalho, um ponto quescente, ponto Q. Bem aqui VCE, aqui IB. Bem aqui ICSAT, aqui IB não, IC, né? IC, ICSAT, bem aqui VCE, VCC. Esse ponto de trabalho, o interessante é que coloquemos ele no meio da reta de carga, para que nós consigamos amplificar o sinal. Porque, observe o seguinte, quando, sem levar em conta o sinal entrando, tem uma corrente de coletor, e aqui tem uma corrente de base, que vai levar em conta o beta do transistor, e vai dar aqui o ponto quescente. Já estudamos sobre isso. Quando temos a parte positiva da forma de onda, essa parte aqui, ela é como se ela se acrescentasse a corrente de base. Então, a corrente de base vai ser maior. Consequentemente, a corrente de coletor vai ser maior. Vai acontecer porque a tensão entre coletor e emissor vai diminuir. Quando a tensão de coletor para emissor diminui, o ponto quescente, ele é deslocado para cá. Porque aqui é VCE, a tensão de coletor emissor. Então, ele faz isso. Na parte negativa da forma de onda, bem aqui, é como se essa corrente aqui, que estava entrando na base, como se ela fosse desviada. Porque aqui é uma parte negativa, aqui é como se ela fizesse isso aqui, ó. E desvia uma parte da corrente que entrava na base. Consequentemente, a corrente de base diminui. E a tensão entre coletor e emissor aumenta. Porque ele vai ter que diminuir IC. Então, a tensão entre coletor e emissor aumenta. Então, o ponto quescente faz isso aqui, ó. Ele é deslocado para cá. Ele cai aqui. Porque a tensão VCE teve que aumentar. Então, esse ponto quescente, ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele vai e volta, vai e volta. Porque é a forma de um tacinho, ó. De entrada da base. Vai, sobe e desce, sobe e desce. Então, o ponto quescente a gente fica fazendo isso. Vai e volta, vai e volta. Isso aqui, na prática, é o fazer isso aqui, ó. Como o ponto quescente está fazendo isso, ó. Ele está fazendo isso, né. Mas só que nós temos que enxergar isso aqui no tempo. Então, ó. Minha mão está parada. Eu vou deslocar o papel. Como se fosse o deslocamento todo o tempo. Olha o que acontece. Viro. O deslocamento do ponto quescente gera uma forma de onda senoidal. Que é a mesminha que provocou a corrente da base. Só que amplificada. Na prática, fica assim. O ponto quescente está se deslocando. Então, entre coletor e emissor, VCE, temos essa forma de onda bem aqui, ó. Que é justamente a forma de onda estreita daqui, ó. Entre coletor e emissor. No caso, emissor está aterrado. Isso aqui foi originário do sinal de baixa amplitude que foi injetado na base. Provocando isso aqui. Só que tem um pequeno detalhe muito importante que é o que eu vou explicar pra vocês. Que é a questão do acoplamento. O ponto quescente no que diz respeito à análise DC. Ou seja, sem levar em conta a variação AC de entrada. Que é esse sinal aqui que tem uma característica alternada. Eu tenho aqui passando por o resto RB eu tenho uma corrente IB. Só que se eu pegar esse gerador de sinal e espetar bem aqui, ó. Diretamente. IB não vai ir só pra base. Ele vai querer entrar aqui também no gerador de sinal. vai, 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 ele vai abrir aqui. Então, IB vai diminuir. Consequentemente, o ponto que é cente vai se deslocar. Outro ponto. Geralmente aqui vamos colocar alguma carga. Por exemplo, um resistor. que vai receber essa forma de onda amplificada. Só que temos que lembrar que outro ponto que determina Q é justamente a corrente de a corrente de coletor. Só que a corrente de coletor tem que descer pelo coletor e ser pelo emissor. Ela não pode ter desvio. Só que se eu coloco uma carga aqui ela vai querer, ó. Ela vai querer se desviar aqui pra carga. Então eu vou ter também o deslocamento do ponto Q. Dessa forma eu tenho que colocar um componente aqui. que me permita o que? Me permita bloquear essas componentes que deveriam descer pelo registor de base ou registor de coletor. Elas têm que ser bloqueadas pra que elas entrem só na base e pra que elas entrem só no coletor. E esse componente aqui além disso tem que permitir a entrada a passagem por dentro dele da componente AC. No caso aqui é a componente AC que vai ser amplificada e no caso bem aqui é a componente AC que foi amplificada e vai entrar na na carga. Esse componente é justamente o capacitor. Que nesse caso aqui vai ser um capacitor de vai ser um capacitor de acoplamento. Vamos ver como ele funciona. O capacitor tem uma característica que nós chamamos de reatância reatância capacitiva que seria a grosso modo a sua resistência em em AC em corrente alternada. é basicamente o seguinte isso aqui é uma parte bem resumida tá o capacitor em corrente alternada ele é equivalente a uma chave fechada. Já o capacitor em corrente contínua ele é equivalente a uma chave é uma chave aberta ele se comporta como uma chave aberta. então por exemplo se eu tiver aqui uma tensão contínua e eu colocar um capacitor e eu colocar uma carga aqui do ponto de vista da fonte de tensão esse capacitor aqui é um circuito aberto consequentemente a tensão que tá aqui não vai aparecer na carga porque ele enxerga esse capacitor se comporta como um circuito aberto. já se eu tiver uma fórmula de onda uma tensão alternada e eu botar o mesmo capacitor e o mesmo resistor a fórmula de onda vai enxergar o capacitor como circuito fechado então a componente alternada aqui vai passar direto pelo capacitor e vai entrar na vai entrar na carga então se eu tiver uma componente contínua e uma componente alternada juntas eu posso botar um capacitor bem aqui e uma carga a tensão contínua a componente contínua vai ser bloqueada pelo capacitor porque pra tensão contínua o capacitor é uma chave aberta já a componente alternada vai enxergar o capacitor como uma chave fechada então a componente alternada vai passar direto pra carga e a componente contínua vai ser bloqueada é exatamente isso que nós precisamos pois olhando aqui para o nosso circuito amplificador a componente IC que passa aqui e a componente IB vão gerar nossa reta de carga com o ponto que é sente sem levar em conta a amplificação de sinal tá o sinal alternado que vai entrar aqui aqui vai ser VCC aqui vai ser ICSAT já estudamos aqui vai ser IC e aqui vai ser VCE essas duas componentes vão gerar esse ponto que é sente bem aqui com um ganho também transitou né lembrando que a polarização de base eleva o ponto ganho só que essa coisa aqui não pode ser deseada pra cá pro nosso gerador de sinal que vai ter um sinal aqui de baixa amplitude que vai ser amplificado da mesma forma vamos ter aqui alguém que vai receber o sinal que vai sair daqui amplificado e invertido vai sair daqui amplificado e invertido só que essa componente aqui ela não pode entrar pra cá senão vai alterar o ponto que é sente então aqui nós colocamos um capacitor entre o gerador de sinal e a base e aqui do coletor que onde extraímos o sinal amplificado colocamos um outro capacitor esses capacitores como eles acoplam o sinal esse sinal aqui que é uma componente alternada vai passar direto por dentro do transistor e a componente contínua aqui IB vai ser bloqueada pra entrar nesse sentido da mesma forma que IC vai ser bloqueada pra passar pra cá só que a componente alternada amplificada vai passar direto e vai entrar no nosso registor de nosso registor de carga Airload por isso aqui ele é chamado capacitor de acoplamento porque ele acopla o sinal é como se a gente pode imaginar um eixo de um motor que vai ter algum consumidor aqui que a gente tem que pegar e acoplar e aí passa direto então é isso o sinal alternado passa só que a componente contínua não passa garantindo que o ponto Q vai ficar no mesmo no mesmo lugar e isso aqui é a base onde o circuito amplificador popularização de base com seus capacitores de acoplamento vamos fazer um projeto dele aqui na prática vamos ao nosso projeto temos aqui o nosso transistor registor de coletor registor de base a tensão de alimentação vamos atribuir que vai ser 12 volts então fazendo aqui o nosso diagrama nossa reta de carga aqui VCE aqui IC nosso ponto que é C bem aqui vai ser VCC então aqui já marco 12 volts colocamos o ponto que é C no meio da reta de carga consequentemente aqui a metade de 12 vai ser 6 volts entre coletor e emissor ele sem sinal de entrada tem que ter 6 volts 6 volts bem aqui temos então uma corrente de coletor aqui em repouso né no ponto de nesse ponto de trabalho pela lei de Ohm aqui RC 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 é igual a tensão sobre a sobre a corrente esse valor aqui vai depender do que a gente vai trabalhar tá vai depender da carga que a gente vai colocar aqui entre outras coisas eu vou fazer o seguinte esse trânsito aqui vamos usar o BD 135 que eu já medi o beta dele tá em 160 esse que eu tenho aqui nós sabemos que aqui depende do depende do transistor não só de ser um BD 135 depende do transistor mesmo eu posso ter outros BD 135 com outros valores esse aqui é o valor que eu medi tá bom então eu vou admitir aqui por exemplo que eu vou usar um registro de 1K já que aqui esse aqui a gente não vai colocar cargas elevadas aqui esse tipo de configuração a gente não pode puxar muito tá eu vou admitir aqui que eu vou usar um registro de 1K então sobre a tensão tensão em cima desse registro é os 12 volts menos os 6 12 menos 6 dividido pela corrente consequentemente a corrente vai ser 6 dividido por 1K corrente de coletor vai ser 6 mA que vai me dar esse ponto bem aqui 6 mA esse ponto aqui é a corrente de saturação não é quando ele fecha daqui pra cá então esse nosso registro aqui como já falamos que RC vai ser igual a 1K pra achar esse ponto bem aqui fazemos assim corrente C de saturação vai ser igual a tensão no caso vai ser 12 menos 0 porque ele fecharia daqui pra cá dividido pela resistência vai ser 1K então a corrente de saturação vai ser igual a 12 mA 12 mA já sabemos que o nosso registro aqui atribuímos o valor de 1 kOhm pra poder dar 6 mA aqui e falta agora saber o registro de o registro de base bom pra poder calcular o registro de base vamos primeiro definir quem vai ser quanto vai ser a corrente de base sabemos que a corrente de base vezes o beta tem que dar a corrente de coletor logo corrente de base é igual a corrente de coletor sobre beta corrente de base é a corrente de coletor ele nessa situação bem aqui entrando na corrente de base e passando na corrente de coletor vai ser 6 mA que é esse ponto bem aqui dividido pelo beta 160 logo a corrente de base vai ser 6 mA dividido por 160 dá 37.5 em micro-ampé essa é a corrente de de base corrente de polarização dele logo o registro registro é a tensão sobre a corrente pela lei de Ohm tensão 12 menos 0,7 já vimos isso 12 menos 0,7 dividido pela corrente que deu 37.5 micro-ampé logo RB vai ser 301,3 Kilo 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 eu estou de base 301,3 Kilo 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 isso aqui é o projeto que vai fazer o que vai fazer com que nesse daqui pra cá vamos ter uma tensão de 6 volts e essa tensão de 6 volts acoplada via capacitor e aqui acoplamento via capacitor vai ter uma corrente proveniente de uma fonte de tensão aqui que quando botar pra cá vai gerar uma corrente vai fazer esse ponto se deslocar gerando o sinal amplificado aqui elevado em amplitude no caso os capacitores o cálculo deles tem a ver com resposta em frequência entre outras coisas mas eu não vou falar sobre isso agora vamos fazer o seguinte vamos colocar dois capacitores de 10 micro tá porque é 2 porque é interessante que esse capacitor aqui seja despolarizado no caso capacitor cerâmico de poliéster só que é interessante que a gente coloque um valor pouquinho elevado isso aqui eu já estou pensando em aplicação de áudio só que é difícil achar capacitor despolarizado de valor elevado então nós colocamos dois capacitores eletrolíticos com o menos interligado e os mais nas pontas isso aqui vai ser equivalente a um capacitor de 5 micro 10 polarizado quando a gente faz essa jogada bem aqui isso aqui é muito comum em amplificador de áudio tá vamos colocar isso aqui e colocar isso bem aqui botar ligar o gerador de sinal botar sinal aqui e com o osciloscópio pegar o sinal amplificado bem aqui que vai estar aqui no caso o resistor de carga esse resistor de carga eu vou botar um resistor de 10k por exemplo tá vamos montar e aí Obrigado.